Aí galera, vai vendo, segunda-feira, olha só, tá difícil, tá fácil não, tá rosto, essa aqui tinha queimado a junta do cabeçote, essa é a volvinha 70B de bola, esse lá dos meninos de Cedral, essa aqui queimou a junta do cabeçote, já fizemos a troca, trocou a junta, está aqui a junta velha, onde ela está dando passagem aqui, está soprando dentro do radiador, olha, está até preta, de fumaça nos canais de água, então essa é a junta velha, usemos a juntinha nova, levanta ponto de escapamento, purificador, o doido meteu o louco, o doido meteu o louco, aí, essa aqui nós temos que começar a fechar esse motor, fazer uma troca de anel aí, fazer uma troquinha de anel, vamos fechar esse bichinho, olha o Lemão aí, E aí, Leão? Doido, estava ruim ontem lá ou não? Doido? Está dando trabalho ontem lá, tá dando trabalho, moço, então está aí o que tem para hoje, tchau, obrigado!